Música 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 Tá aí óh, tá indo... É o que tu sabe, tá indo... Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo... Tá indo... É isso daqui do bem... E a lá de essência, óh, 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 óh... Tá aí óh, tá indo... Tá indo, tá indo... Tá indo, tá indo, tá indo... Tá indo, 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 tá A CIDADE NO BRASIL Eu vou deixar de botar aqui pra mim. Tá você, gente. Fantô? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL